Salve, salve galera, quem fala? O Jonathan começando mais um vídeo. Bom galera, é como eu vou dizer, vamos começar aí com Revelations 1, esse jogo que eu acho que faz desde 2015 que eu não jogo ele. Se eu não me lembro, a última vez que eu zerei ele foi no lançamento, então faz muito tempo, vamos no modo normal aí, pra gente não sofrer muito, né? Não tô afim de voltar a jogar um game que faz anos que eu não jogo aí, no modo infernal, eu sei que vai dar muita merda. Mas então galera, é... a triste notícia aí, pra quem tem me acompanhado há um tempo, tá ligado que eu já vou falar, que é do meu PC novo. Infelizmente não vai rolar vídeo dele ainda, porque no Brasil é complicado, mano, no Brasil é complicado, nada no Brasil que seja, que esteja envolvido com funcionário público presta. O Brasil é triste, mano, quando você pensa desse jeito. Porque escola pública não presta, hospital público não presta, segurança pública não presta, É, o que mais, os serviços de transporte público não presta, é aquelas coisas ruins pra caramba. E se você for parar pra pensar, as entregas que são feitas por funcionários públicos também não presta. É complicado, galera, eu falo isso porque já aconteceu muita coisa comigo, muita coisa mesmo. Eu já fui pro hospital quase morrendo sem conseguir respirar, fiquei 12 horas dentro de um hospital. Pra você ver, uma pessoa que tá quase morrendo fica 12 horas no hospital. Pode ser a diferença entre a vida e a morte, no meu caso, eu vivi, mas... Foi bem pro corpo, bem pro pouco mesmo. Segurança pública é aquele bagulho, tipo, tem gente aí, é a culpa não é nem dos policiais, né? Digamos que a culpa é da própria população. A população protege bandido, então... Nesse caso aí eu não posso culpar os policiais por ser visto a uma porcaria. E no caso do transporte aí, eu posso estar dizendo que eu comprei o kit placa-mãe processador na Terabyte. A loja que sempre atrasou pra me enviar as coisas quando eu comprei lá e, pelo incrível que pareça, chegou em 3 dias aqui em casa. Foi uma coisa assim, meio que, caramba, mano, eu não tô acreditando que isso tá acontecendo, tá ligado? Foi muito rápido, foi uma coisa muito surreal. E eu comprei a memória RAM no Mercado Livre, na mania, né? Vou economizar, se eu montar computador, vou economizar uma grana, né? Pra que gastar rios de dinheiro? Ok, Jill. E o que aconteceu? Faz uma semana aí, sem perder o foco do que eu tô falando, né? Faz uma semana... Mano, isso é uma pessoa derretida. Que viagem é essa daí? Então, faz uma semana que minha memória RAM tá nos Correios, aqui perto de casa. Tipo, questão de... Se eu for andando, galera, eu não vou mentir, eu vou demorar cerca de 2 horas a 2 horas e meia, porque também não é tão perto assim, mas... Pra você ter noção, um lugar que eu chego em 2 horas, 2 horas e meia andando... Se eu pegar um busão, eu demoro menos de 30 minutos pra chegar lá? Eita, já vimos o bichão ali. Então. Voltando no que eu tava dizendo. Tipo, uma coisa que demora meia hora de ônibus pros caravinhos, os caras não vêm, mano. É complicado, tipo... E o pior que a placa-mãe também, eles... Tudo que eu compro aqui tem que passar por esse CDD, né? Que é do Capão Redondo. Mas a placa-mãe simplesmente foi incrível. E aí, vai começar essa porcaria desse aí, né? De ficar trolando. É... Mas então, né? Vamos ver, não é por aqui. O elevador ainda não tá disponível pra gente. Ai, tá complicado. Uma coisinha que era pra chegar aqui em casa em poucos dias, tá demorando algumas semanas. Isso tirando que o código de rastreio já começou... Já começou a merda já desde a hora que saiu do... Mano, o cara tá meio transformado, meio normal, vai. É mó bizarrice. Esse residentivo aqui é o início da bizarrice do... Das mutações, velho. Nada aqui. Sempre bom explorar, né? Que nesse jogo aqui, munição faz muita falta. Munição e erva. Mas então, né? Olha os ratos saindo dali. Mano, eu não tomei isso por causa que simplesmente eu não vi os ratos. Mas isso daí era pra dar medo. Na verdade, esse residentivo aqui é a promessa da Capcom de voltar com o terror, né? Depois de fazer o 4, 5 e 6. Esse jogo aqui é uma coisa maravilhosa. Bom, achei uma muniçãozinha aqui. Tá, deu um tiro sem querer. Uma munição é muita coisa. Mas então, né? Triste, mano. Muito triste. Porque... Por que eu diria que era triste? Mano, tô até brisando aqui no jogo. Tô esquecendo o que eu vou falar. Mas então... Só pra sair da Bahia, que essa memória RAM... Primeira merda, eu comprei na Bahia. Devia ter comprado em algum vendedor do Paraná, já que é do lado aqui da cidade, aqui do lado de São Paulo. Chegaria mais rápido. Mas não, boa que fui comprar na Bahia. Enfim, o que aconteceu? Só pra sair da Bahia, os caras já conseguiram demorar 4 dias. Só pra sair. Não tô nem falando de chegar em São Paulo. Só pra sair de lá, os caras demoraram 4 dias. Aí juntou mais 4 dias na... Na viagem. Aí já estourou o prazo antes de chegar em São Paulo. Chegou em São Paulo e o CDD do Capão Redondo tá enrolando mais uma semana. E não é só uma coisa que tá lá. A minha é duas coisas aí que os caras vão enrolar mesmo pra entregar. E o pior é que é coisa leve, mano. 500 gramas, os caras podiam entregar na mão do carteiro pro carteiro trazer. Já fizeram isso antes. Quando eu comprei um pente de 8GB DDR3. Só que dessa vez os caras tão... Se superando. Sem zoeira nenhuma. Eita, olha o bichão aí. O descontrole desse identitivo é muito estranho, velho. Valeu, gordão, que eu não sei o nome. E eu acabei me curando sem nem saber qual que é o botão de cura. Mas enfim, vamos focar no jogo, né? Resident Evil Revelation. E aí, show. E aí, show. E aí, show. E aí, show.